Item 15, processo 48.500.916.2016.21 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização referente ao processo de aprovação anual, quadranal e reconciliação de entrega de energia dos contratos regulados. Diretor relator, doutor André Pipptoni. As resoluções normativas 456 de 2011 e 637 de 2014 aprovam os módulos de contratação de energia de reserva e receita de venda de CCAR que compõem as regras de comercialização aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação na CCAR. E por meio da correspondência 27 de 8 de maio de 2015, A AB Olica solicitou o anel que, para a apuração e reconciliação quadrenal dos contratos regulados, nos casos em que o início de operação comercial ocorreu após o início do primeiro quadriênio, o histórico fosse recomposto até o início da operação comercial por meio da disponibilidade mensal constante do anexo 1 dos contratos, e que para a apuração anual do contrato regulado, nos casos em que o início de suprimento não ocorreu no início do ano contratual, fosse considerada a disponibilidade mensal constante no anexo 1 dos contratos em substituição no valor médio contratado, flat, de forma a considerar os efeitos da sazonalidade de geração. A SRM, mediante a nota técnica 115, identificou a necessidade e oportunidade de aprimorar as regras do processo de reconciliação de entrega de contratos de energia de reserva de fonte eólica ao relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, a Biólica sustentou que os mecanismos de apuração anual e quadrienal, bem como a reconciliação contratual quadrienal dos contratos regulados de fonte de geração eólica, necessitavam de adequações para corresponderem integralmente às funções originalmente previstas. A SRM avaliou na nota técnica 155 que os mecanismos de apuração anual e quadrienal dos contratos regulados se apresentavam adequados e identificou, contudo, a necessidade de aprimorar as regras no processo de reconciliação de entrega de energia do CERC com que se concorda. Sobre a apuração anual e quadrienal dos contratos regulados, as janelas de apuração dos contratos regulados de fonte eólica objetivam, ressaciam o consumidor a razão da diferença positiva entre o montante contratado e o gerado no período de apuração correspondente à receita fixa paga. A SRM exemplificou para detalhar o funcionamento do mecanismo para o CERC, análogo ao aplicado aos demais contratos regulados, ou seja, no ano 1, um agente gera 140% do montante do contrato, dessa forma, os 10% acima da faixa de tolerância superior são remunerados conforme previsto no contrato, ao passo que os 30% gerados acima do montante de contratos serão alocados no ano 2. Isso lembrando que a faixa, os limites é 130% superior ou então no inferior 90%. E no ano 2, o agente gera apenas 40% do montante de contratos, dessa forma, considerando os 30% alocados no ano 1, esse agente está ainda 20% abaixo da faixa de tolerância, ou seja, se ele gerou 40%, alocou 30%, ficou com 70%, a faixa 90% precisa, então, pagar penalidade sobre os 20%. E a diferença dos 10% para chegar no 100% pode ser ajustada na janela quadranual. É o que diz aqui, os 10% referentes à diferença entre o montante contratado e a faixa de tolerância inferior são alocados como déficit a ser compensado no ano 3. Já no ano 3, o agente gera 110% do montante contratado, dessa forma, considerando os 10% do déficit alocado no ano 2, e se a gente não possuir qualquer desvio positivo ou negativo a alocar no ano 4. E no ano 4, se o agente gera 120% do montante contrato, assim considerando que não há qualquer desvio a ser compensado no ano 3, esse agente atendeu ao montante contratado do ano 4 e ainda ficou com saldo de 20%. E desse saldo ele pode fazer 3 providências. Primeiro, ceder para empreendimentos do mesmo leilão e produto. Segundo, alocar no primeiro ano do próximo quadriênio. Ou terceiro, valorar o preço de venda. Caso o gerador, por exemplo, tivesse gerado 90% no ano 4, esse déficit de 10% poderia então ser coberto via mecanismo de exceção ressarcido pela Conair. E a partir da avaliação do exemplo, nota-se que o montante em vermelho que resultou em ressarcimento ao final do ano 2, não é considerado no saldo preliminar da conta de energia do ano 3. Portanto, esse valor não é considerado em duplicidade da apuração quadranial, o que se mostra adequado. E no que se refere ao ano 1, a biólica sugeriu que, para casos em que o início de suprimento não ocorresse no início do ano contratual, fosse utilizada a disponibilidade mensal, que consta do anexo 1 dos contratos em vez de sazonalização flat. A SRM avaliou que, além de a forma de sazonalização decorrer de cláusula contratual, sua utilização ainda era coerente com o objetivo do mecanismo de ressarcir o consumidor por um montante gerado a menor. Cita-se o exemplo do vendedor que possui contrato com compromisso de entrega anual de 120 unidades de energia, sazonalização flat igual a 10 unidades por mês, cujo início do ano contratual ocorreu em julho de 2015, mas em razão de a concatenação com instalações de transmissão, teve o suprimento iniciado em janeiro de 2016, além de possuir disponibilidade apresentada na figura 5. Então, entre janeiro e junho de 2016, esse hipotético vendedor recebeu receita fixa referente ao montante contratado de 60 unidades de energia valorado ao preço de venda atualizado, ao passo que entregou ao consumidor apenas 37 unidades de energia. Assim, aqui no caso do exemplo, assim, tomando por base a sazonalização flat, o compromisso de entrega é de 60, compatível com a receita recebida, por isso terá que ressarcir o consumidor em 23 unidades. Segundo a SRM, caso a proposta da Biólica para utilizar os valores de disponibilidade mensal em vez de sazonalização flat prosperasse, teríamos nesse cenário inadequado, em que o vendedor receberia receita fixa referente ao montante de 60 sem qualquer ressarcimento, a despeito de ter entregue apenas 37 unidades. A SRM destacou ainda que o vendedor possuía a prerrogativa de concluir a construção de seu empreendimento e receber a receita fixa na condição de hábito a entrar em operação, conforme está disposto a resolução nº 583. E nesse sentido, a superintendência entende com que se concorda que o mecanismo de apuração anual e quadrenal estava adequado, inclusive para os casos em que o início de suprimento não ocorresse na data inicial do ano contratual. E sobre a reconciliação quadrenal dos contratos de energia de reserva, o mecanismo de reconciliação quadrenal está previsto no contrato de energia de reserva, exceto aqueles assinados no quinto leilão de energia de reserva, e o objetivo é conciliar a geração estimada disponibilidade com o real desempenho do empreendimento. A operacionalização desse mecanismo está detalhada no módulo contratação de energia de reserva das regras, em que a energia contratada no quadriênio Q, acrônimo SQ, será o menor valor entre a energia contratada no leilão, a geração média do quadriênio anterior e a geração média do quadriênio. Os cálculos da geração média do quadriênio estão detalhados no caderno das regras e consistem na divisão dos recursos pelo total de horas do quadriênio, conforme mostrado na figura 7. Nota-se que, em cenário de que o período em operação comercial ou apto seja inferior ao quadriênio, há a distorção em que o agente será prejudicado, pois a geração média do quadriênio resultará em valor menor sem qualquer relação com o real desempenho do parque. Assim, a CRM analisou três propostas de acomodamento das regras referentes à reconciliação contratual encaminhadas pela B.A. e CCE, resumidas a seguir. Então, a primeira, que é o cálculo da reconciliação considerando apenas o desempenho real da usina, ou seja, utilizas apenas o período em que iniciou a geração de fato, sendo ela atrasada ou antecipada. Cálculo da reconciliação considerando o desempenho real da usina e ainda os eventos de constrain-off verificados no período. E cálculo da reconciliação considerando a disponibilidade mensal constante do anexo a um dos contratos para o período anterior à entrada em operação comercial do parque. A partir da avaliação das simulações, a CRM concluiu que a proposta da biólica se mostra mais adequada, haja vista que preserva o conceito original do mecanismo de reconciliação, de se aproximar os valores estimados do desempenho real da usina e mantém o cálculo em janela quadrienal. A CRM observou que o quadriênio do segundo leilão de energia de reserva encerrava em 30 de junho de 2016 e deveria ser contabilizado em agosto de 2016. Nesse sentido, recomendou autorizar a CCE a utilizar a metodologia submetida à audiência pública até a publicação da análise dessa audiência pública. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0009.16.2016.2021, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 30 de junho e 29 de julho de 2016 para acolher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de resolução normativa, minuto anexo, que aprimora as regras de comercialização de energia elétrica do processo de reconciliação quadrienal de contrato de energia de reserva. E voto ainda por autorizar a CCE a aplicar essas regras, tendo em vista as datas até a aprovação da audiência pública. É o voto. Em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 30 de junho e 29 de julho de 2016 para acolher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de resolução normativa, minuto anexo, que aprimora as regras de comercialização de energia elétrica do processo de reconciliação quadrienal de contraste de energia de reserva se associadas à fonte de geração eólica. E por autorizar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a utilizar para reconciliação quadrienal dos contratos de energia de reserva CER da fonte eólica, excepcionalmente os dados de disponibilidade mensal constantes do anexo 1 dos contratos em substituição aos registros faltantes de medição de geração entre o início e o suprimento da entrada e a operação comercial da usina, devendo haver recontabilização quando demodificação da metodologia decorrente do resultado da audiência pública. Peço ao secretário que chame o próximo item da pauta.